Eu vou inserir um novo piso aqui, PI né, entra no comando PI Aí tem opções de inserção que não é a linha apenas, eu tenho essas duas aqui, tá? Qual é a diferença? Essa aqui é quando eu tenho uma linha de referência Aí olha, eu aproximo e ele já me pega a linha de referência ali Só que ele me pega, como é uma parede inteira, ele pega toda a parede, ó Vai ajudar em alguns casos, eu clico e ele pega toda a parede, de ponta a ponta Isso é quando eu já tenho uma referência Pra cá, por exemplo, ó, também não funciona, porque ele vai pegar tudo, tá? Às vezes dá mais trabalho ajustar Uma outra opção é pegar a parede, bem aqui também Que tem a mesma função, só que ele só vai considerar a parede na hora de inserir Olha, aqui ele pegou aquele trecho, aqui ele pegou aquele trecho, aqui ele pegou outro trecho, tá bom? Nesse de parede tem uma outra opção também, você aproxima e dá o tab Aí ele vai fazer um caminho, ele vai procurar um caminho E vai fechar tudo, tá? Eu vou refazer ele aqui Vou dar ESC pra mostrar pra você que caminho que ele fez Então eu pego aqui, olha, parede, aproxima aqui da extremidade e dou um tab Aí ele vai fazer um caminho Ele procura um caminho, olha Aí ele fez aqui, aqui e aqui Aí eu vou aproximar daqui e vou tentar ver se ele acha um outro caminho Aí ele acha pra cá já, ó Já desenhou pra cá Então vão existir casos que serão úteis isso Outros casos eles só vão atrapalhar Na maioria das vezes a gente usa a linha ou no máximo o retângulo mesmo Ok? É isso aí